O capitão do Costa do Sol, Isaac de Carvalho, lamenta a decisão de redução salarial de 50%, aprovada após uma reunião entre o governo, Federação Moçambicana de Futebol, Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol e demais instituições ligadas ao desporto. Segundo Isaac, a medida que implica o pagamento da metade do valor acordado no contrato de trabalho, deixou a classe alarmada e por isso apela aos dirigentes moçambicanos que acionam o seu lado sentimental e solidário. Agora, óbvio que é algo que deixou-nos bastante alarmados, diria, porque a situação não é nada fácil. Eu acho que todos nós jogadores em Moçambique temos as nossas dificuldades tão primárias e com essa situação agora vai se agravar muito. Nós precisávamos muito de que os dirigentes em geral ativassem o lado sentimental, porque realmente precisávamos. O Internacional Moçambicano pelos Mambas, Reinido Mandava, reforçou novamente os apelos das autoridades sanitárias face à prevenção da Covid-19. Através da sua conta do Instagram, o jogador do Lili da França partilhou esta imagem com a seguinte legenda. Vamos continuar a lutar contra este mal. Juntos vamos vencer. Deus sabe o que faz. Escreveu. Diz o ditado. É de pequeno que se torce o pepinho. O Internacional Moçambicano pelos Mambas, Mexer-se e Toys, já dá algumas dicas de futebol ao seu filho. Esta semana, o jogador do Gerodin de Bordeaux partilhou com seus seguidores do Instagram alguns momentos de lazer com seu filho. A publicação de Mexer, jogando futebol com o pequeno Lian, rendeu vários comentários de pessoas de todos os cantos do país. A polícia nigeriana deteve 30 jogadores que supostamente participavam em partidas de futebol, ignorando o período de isolamento social iniciado a 16 de abril pelo governo nigeriano. Segundo refere a agência NAN, os organizadores dos jogos ganhavam lucros, pois boa parte da população aderia aos jogos. Até quarta-feira, Nigéria contava com mais de 70 casos positivos ao Covid-19. Depois de Mourinho ter sido visto com mais 3 jogadores numa sessão de treinos em tempo de quarentena na Inglaterra, recentemente Serge Aurier e Moussa Sissoko foram igualmente vistos a treinarem no vídeo partilhado por Aurier nas redes sociais. Os jogadores do Tottenham, através de um comunicado, reconheceram seus erros e pediram desculpas pelo mau exemplo. Dr. Matheus Tchau, tchau.